Eu gosto muito de fazer esses conteúdos aqui no canal, e por isso eu acho muito interessante fazer esse tipo de experimento. E por isso, hoje nós vamos ver as melhores formas de viajar no Minecraft Bedrock. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, e lembrem, pra você ter um Dinantamil é só, com o vídeo do Dio, todo dia às 9 da manhã. Então inscreva-se caso você ainda não seja inscrito ou inscrito nesse canal, eu não sei por que você tá perdendo tempo. Então se inscreve aí e vem fazer parte dessa comunidade com a gente, porque lembra, todo dia às 9 da manhã tem vídeo aqui no canal, beleza? Então agora vamos lá. E para isso eu construí um mundo aqui que eu vou deixar aqui embaixo pra download. Pra você acessar, é só entrar lá no meu site www.dioquase.com e acessar aqui, download desse mapa maravilhoso. Ao todo a gente vai comparar 17 formas de viajar verticalmente no Minecraft. Desde a mais básica até a mais complexa, a mais automática, digamos assim. Nós temos variações também, utilizando mobs, carrinho, água, gelo, nether e todas as coisitas más, como bug bizarro, como aquele ali que eu aposto que você não conhece. E pra fazer isso funcionar, como é de prática, vocês sabem que a gente vai cronometrar aqui com o celular todos os 100 blocos que a gente vai andar, tá? Seja andar, seja nadar ou qualquer outro bug associado a isso, beleza? E com base nisso a gente vai fazer um ranking das melhores formas de viajar no Minecraft. E o nosso primeiro método é o mais simples, né? Assim como a gente fez o vídeo lá do elevador, a gente começou pelo método de colocar blocos, nós vamos aqui começar andando, tá? Eu quero comparar o tempo de andar com todas as outras 16 formas que a gente vai ver a seguir. Então, vamos nos posicionar aqui, ao todo a gente vai andar 100 blocos, sempre 100 blocos. E assim que eu apertar o W, eu não vou correr, tá? Eu vou só andar. Vamos ver quanto tempo a gente vai gastar pra chegar lá. Timelapse, caber? Nós estamos chegando e parou. Beleza, então a gente demorou exatamente 23 segundos, a gente andou 100 blocos em 23 segundos. Definitivamente vai ser o método mais lento, ou será que não? Que nós vamos ver hoje, né? Continuando a nossa lista, agora a gente vai para o método mais normal, que ao invés de andar é a evolução dele, que é correr, é lógico, né? Vamos nos posicionar aqui na linha, apertar o CTRL, o W e o iniciar 1, 2, 3 e valendo! E olha só, galera, eu até fiquei surpreso, cara. Correr no Minecraft nem é tão mais rápido que andar. A gente gastou 17 segundos e 37 milésimos. O terceiro método de hoje é justamente a evolução do correr, que é correr e pular. E eu tô muito curioso pra saber qual vai ser a diferença de correr e correr e pular, hein? Bora lá! Então vamos lá! Estamos posicionados. 1, 2, 3 e valendo! E realmente, galera, é muito mais rápido. Correr e pular gastaram 13 segundos e 71 centésimos. O quarto método é o conhecido de todos nós, que é lógico, a poção da agilidade, velocidade 2. Então, vamos tomar essa belezinha aqui. Maravilha! Vamos nos posicionar aqui. 1, 2, 3 e... Vai! E, nossa! E, cara, deu uma distância muito pequena do outro método, hein? 12 minutos e 80. E, cara, nem deu uma distância tão grande do outro, hein? 12 segundos e 80. O mais bizarro é que esse método, digamos que... Ele é o mais rápido até agora. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial pra você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara, isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora o link aqui na descrição. O próximo método é o barco. Sim, um dos métodos mais antigos de viajar do Minecraft. Então vamos lá, tamo na linha. 1, 2, 3 e... Valendo! E olha só, nós tivemos uma diferença muito pouca de 12 segundos e 94. Agora, se você quer alguma coisa mais interessante, mais automatizada, bora fazer o teste, então, com os carrinhos de mina, que eu acho bem charmosos e bem legais e eu acho que a gente não aproveita tanto no Minecraft. Então vamos nos posicionar aqui maravilhosamente, já estou pronto e bora! E olha só, galera, barco é mais rápido do que carrinho. O barco nós gastamos 13 segundos e 42. O próximo método que a gente vai testar aqui hoje é um bem interessante e que eu gosto bastante. E que acaba que as pessoas esqueceram que dá pra fazer isso no Minecraft ainda, né? E é lógico que eu estou falando aqui da possibilidade de montar um porco segurando uma cenoura. O quão eficiente que esse método de transporte é? Bora subir aqui no porquinho, vamos pegar a nossa cenoura, meu querido. Maravilha! Estamos com o porquinho, vamos iniciar esse negócio e... E foi! E olha só, cara, até que o porquinho é eficiente, hein? Com 12 segundos e 91. E é claro, já que a gente está montando animais, bora então dar uma voltinha no nosso cavalo. Vamos subir ele aqui, vamos entrar nele. Maravilha! E agora vamos nos posicionar aqui pra gente ver. Eu estou realmente curioso com o cavalo, hein? Vamos lá, estou aqui em cima com o cavalo. Um, dois... Acabou que a gente vai ter que começar aqui em cima. Vamos lá, um, dois, três e valendo! E olha só, cara, o cavalo é até agora a forma mais rápida com 9 segundos e 98. Agora, um dos melhores bugs que foram descobertos no Minecraft definitivamente foi o fato de que você pode andar em cima de gelo e ter ultra mega velocidades. E agora a gente vai testar esse método aqui, que é muito conhecido como o transporte preferido do Nether. Ou melhor, antigamente, né? Porque hoje já utilizam outras coisas que a gente vai ver aqui também. Então vamos lá, vou me posicionar aqui. Lembrando que a gente vai pulando pra pegar bastante velocidade. Um, dois, três e valendo! E definitivamente, esse método é muito roubado, cara. Foram 7 segundos e 16. Mas pra ser sincero, eu não gosto muito desse método, porque diferentemente dos outros, esse aqui você vai gastar muita barra de comida enquanto você estiver correndo. A não ser que você coloque no Pacífico, né? Aí funciona melhor. Definitivamente, esse método aqui é o queridinho do Nether da galera, né? Com certeza, barco no gelo é um dos métodos mais rápidos de viajar. E hoje a gente vai tirar a prova se ele realmente é o mais rápido. Ou melhor, o mais rápido até agora, né? Porque a gente tem muitos métodos malucos pra ver ainda. Então vamos lá, estou posicionado. Um, dois, três e valendo! E olha só, definitivamente, esse método é o mais roubado. 3 segundos e 29, muito rápido, cara. Eu duvido que algum vai desbancar, será? Agora, quando você pensa em andar longas distâncias, qual que é uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça? É claro que é um portal do Nether, né? Então, vamos comparar isso aqui. Assim que eu entrar no portal do Nether, a gente vai soltar o tempo. Um, dois, três e... Bora! E chegou! Maravilha! E cara, foi até um pouco decepcionante. 15 segundos e 53, né? O ruim é que esse método aqui vai variar de acordo com o seu celular ou de acordo com o seu console e o peso do seu mundo. Quanto mais pesado o seu mundo é, mais demorado vai ser pra poder abrir e carregar o seu mundo. Agora, pra mim, uma coisa que inovou no Minecraft foi incrível. Definitivamente, são as elytras. Sim, cara. Isso aqui revolucionou a forma como a gente viaja no Minecraft. Por isso, eu achei interessante se a gente adicionasse isso aqui no jogo. Pra isso, a gente vai utilizar aqui um mini lançador de elytra, que é muito simples de fazer. E assim que eu apertar esse botão, eu vou começar a sair voando e vou chegar lá no final. Então, vamos lá. Um, dois, três e contando. E olha só, esse método aqui também é bem rápido, com 4 segundos e 53. Agora, uma coisa que foi muito marcante também foi a atualização aquática. E também quando chegou os tridentes. Todo mundo já deve ter brincado com o tridente com rebentação 3. E bora ver qual é a velocidade que a gente consegue atingir com essa belezinha aqui. E pra isso, a gente vai mudar o mundo aqui pra chuvoso. Vamos entrar nessa água aqui também, pra gente ganhar velocidade. E assim que eu soltar isso aqui, vai soltar o tempo, hein? Um, dois, três e vai! E cara, isso foi muito rápido, apenas com 2 segundos e 58. Muito rápido. É o método mais rápido até agora. Pera que precisa estar chovendo, né? Pra você poder utilizá-lo. Mas, se tiver um espaço no seu inventário, coloque aí um tridente com rebentação. Uh! Agora, tá na hora da gente deixar as coisas, digamos, um pouco mais interessantes. Com alguns bugs bizarros. E talvez uma pitada de explosão. E é lógico que a gente tem um mega lançador aqui de TNT. Só que horizontal, maravilha. E pra isso, a gente vai utilizar esses carrinhos com funil aqui. Maravilha, tô com o inventário cheio, bora entrar aqui. Beleza, vamos colocar aqui todos os carrinhos com dinamite que nós vamos precisar pra poder colocar esse bug em prática. Beleza, estamos posicionados aqui. Vamos apertar esse botão, olhar pra frente, apertar e iniciar. Um, dois, três e... Beleza, caramba! Nossa Senhora, foi muito rápido! E definitivamente é o método mais rápido até agora, com dois segundos e vinte e três. E todo pro player já teve a fase de usar as pérolas do Andy. Com certeza é um dos métodos mais rápidos. Vamos nos posicionar aqui. Um, dois, três e vai! E olha só, três segundos e setenta e sete, cara. As pérolas realmente são muito boas. A única parte ruim é que elas te geram dano. Então você vai ter que ter uma ferramenta boa pra conseguir usar elas bastante, pra andar distâncias maiores. O penúltimo método e décimo sexto que a gente vai apresentar hoje é um bug muito legal do Minecraft Bedrock. Basicamente é o seguinte, a gente vai pegar essas pérolas do Andy aqui e vamos jogar essa correnteza e a pérolas vai chegar até aquela parede lá. Então vamos posicionar aqui maravilhosamente. Um, dois, três e vai! E cara, esse método é muito bom, com apenas três segundos e setenta e cinco. Ele é realmente muito bom. O único ponto negativo dele é que quando você vai andar muitas distâncias, ele para de funcionar, a sua pérola para de voar quando chega na borda da sua taxa de renderização. Ou seja, quanto menor é a sua taxa de renderização do Minecraft Bedrock, menor vai ser a distância que você vai conseguir andar com esse método aqui. Mas ele é divertido, vai! E o último método de hoje, não podia faltar a máquina voadora? Sim! No último vídeo ela foi uma decepção completa e hoje a gente vai tirar a teima para ver se também ela vai ser a decepção completa. Será que andar é mais rápido que a máquina voadora? Bora fazer esse teste. Vamos lá, vamos apertar esse botão e iniciar. Um, dois, três e agora sim está iniciando. Vocês estão vendo que eu estou dentro dela, né? Tá, o importante é a gente viajar, né? Não importa como. E definitivamente as máquinas voadoras são as piores formas de viajar com 1 minuto e 19, cara. Isso é... Nossa, é muito lento, muito lento, muito lento. Agora que a gente já testou os 17 métodos, bora lá e ver essa lista. Quem será que foi o pior método e qual será que foi o pior e qual será que foi o melhor método de viajar aqui no Minecraft Bedrock? Vamos começar pelo pior método. 17º lugar vai ficar aí com a máquina voadora com 1 minuto e 19, cara. Muito lenta essa máquina aqui, muito lenta mesmo. E definitivamente as máquinas voadoras são as piores formas de viajar no Minecraft. Tá, elas podem ser lentas, mas pelo menos elas são estilosas, vai. O engraçado é que andar no Minecraft também é uma coisa muito lenta, né? Tá, é muito mais rápido que as máquinas voadoras, beleza. Mas continua lento com seus 23 segundos e ficando aí em 16º colocado. E a sua variação correndo também não ficou muito bem colocada, não. Com 17 segundos e 37, cara, é muito tempo que você gasta. E o mais engraçado que todos os outros métodos a seguir não são páreo para o do portal, que é muito lento, com 14º colocado aí, com 15 segundos e 53, né? Lembrando que esse método pode ser mais lento ou mais rápido, dependendo do peso do seu mundo e da qualidade do seu processador. Em 13º lugar ficou aqui correndo e pulando, que é um método muito utilizado, que inclusive rouba muita da sua fome, com 13 segundos e 71. E o carrinho de mina também me decepcionou um pouco, ficando em 12º lugar, com 13 segundos e 42, sendo muito lento, na minha opinião. Acho que é melhor ir correndo. E o último top 10 é o barco, cara, que se provou ser tão lento quanto o carrinho de mina, ficando aqui com 12 segundos e 94. E agora, entrando no top 10, nós temos o porco. E eu fiquei um pouco surpreendido, cara, o porco, na verdade, ele é mais rápido aqui do que o carrinho, ficando então em décimo com 12 segundos e 91, muito próximo ao carrinho. Continuando, nós temos o nono colocado com 12 e 80, que é a poção de velocidade. Me surpreendeu, achei que ia ficar fora do top 10, hein? Inclusive, comenta aqui embaixo qual você acha que vai ser o método mais rápido. Quero muito saber, não vale esperar, hein? E olha só, nós já temos uma diminuição muito grande aqui, com o oitavo colocado. De 12 vai cair pra 9 segundos e 98, que é o nosso querido amiguinho cavalo aqui. Sendo então, ó, bem um método muito eficiente, principalmente pro começo do jogo. Realmente, o cavalo é o método mais assertivo aí, com 9 e 98. E agora, chegando perto do top 5, nós temos o gelo pulando, esse método muito antigo aqui, que é muito bom. Pena que acaba com a sua fome, não se você jogar no pacífico ou no criativo, né? E ficando aqui, então, em sétimo lugar, com 7 segundos e 16, que já é muito rápido. Agora, caindo de 7 segundos pra 4, nós temos um método muito bom, muito eficiente, que é a Elytra. Eu sei que a Elytra, pra longas distâncias, é muito mais rápido que outros métodos aqui, mas de qualquer forma, só o fato de você ter que pular e sair voando, e pra curtas distâncias também, tem outros métodos que são mais eficientes. E agora, pra começar o top 5, nós temos as Pérolas Duende. Sim, Pérolas Duende ficando em quinto lugar, com 3 segundos e 77. Lembrando, hein, no caso de distâncias maiores, a Elytra vai ser maior do que a Pérolas Duende, mas como a gente fez o teste com 100 blocos, a Pérolas Duende ficou aí, em quinto. E por falar em Pérolas Duende, nós também temos o método aqui de Pérolas na Água, ficando em quarto lugar, uma dobradinha aí, com 3 segundos e 75. E agora, o top 3, com Tridente e Rebentação, cara, ficando em terceiro lugar, então, com 3 segundos e 58, o que é incrível, pena que tem que tá chovendo ou você tá dentro da água, né? Em segundo lugar, nós temos um dos métodos mais antigos e mais divertidos, que é o barco no gelo, cara, ficando com incríveis 3 segundos e 29, com certeza esse é o melhor método, na minha opinião, tá? Porque ele é o mais fácil de fazer, ele é o mais eficiente, um dos mais rápidos também, conseguir gelo no Minecraft não é difícil, então, ó, esse pra mim é o melhor método em termos de facilidade, custo-benefício, né? Bom, bonito e barato. Na verdade, bonito não é não, né? É só bom e barato. E pela primeira vez desse canal, nós temos um método muito eficiente e rápido, que é o canhão de dinamite, o grande campeão com 2 segundos e 23. Esse método aqui é muito rápido, muito rápido mesmo, muito legal, inclusive, como vocês viram, funciona no pacífico, funciona no difícil também, você não toma dano e é muito eficiente, cara. Ele só não vai ser tão eficiente para muitos chunks, já que ele depende da sua distância de renderização, né? Ele só vai até o limite da sua distância de renderização. Então é isso, galera. Hoje a gente encontrou o método mais rápido de viajar no Minecraft Bedrock. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Comenta aqui embaixo outros tipos de experimentos que vocês querem ver aqui no canal também, pra eu trazer pra vocês. Isso aqui foi muito legal. Lembrando que pra você ter um dia nota mil é só com o vídeo do Dio, todo dia aqui no canal. Então vem, inscreva-se e faça parte dessa história comigo. Vem fazer parte da sua comunidade comigo. Um beijo, se cuida, eu quero te ver aqui amanhã às nove e tchau! Uma coisa é um fato. Quando eu fiz o vídeo do melhor elevador do Minecraft Bedrock, eu não acreditava que ele ia tão bem. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que viram esse vídeo e ele alcançou o recorde de mais de 100 mil visualizações e 10 mil likes aqui no canal, quebrando todos os recordes. Antes desse vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento pra vocês.